Porque ele vive, eu posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Deus enviou o seu Filho amado Pra perdoar, pra me salvar Na luz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Eu posso crer no amanhã Poder viver, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chega a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Terei a glória Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está Na esmã Na esmã Na esmã Do meu Jesus Temor não há Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está na esmã Do meu Jesus Está na esmã Está na esmã Do meu Jesus Está na esmã Do meu Jesus Que vivo está Ele vive Amém 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 Amém